Música Meu coração batindo muito boa de beijo Parece uma ilusão, essa paixão Que se transforma em segundos e desejo Me dá um beijo em seu coração Todo dia aquela coisa louca Uma foto conquistou Meu coração que se transforma Em uma pessoa A nossa paixão Todo dia aquela coisa louca Uma foto conquistou Meu coração que se transforma Em uma pessoa A nossa paixão Aqueles dias que eu acordo pensando em você Fico muito louco querendo te ver Aqueles dias que eu acordo pensando em você Fico muito louco querendo você Todo dia aquela coisa louca Uma foto conquistou Meu coração que se transforma Em uma pessoa A nossa paixão A nossa paixão A nossa paixão Eles foram muito aplaudidos agora Com a música de autoria própria deles Fotos, né? O nome da música A foto A nossa paixão A nossa paixão A nossa paixão A nossa paixão A CIDADE NO BRASIL